E nós passaremos já para os conselheiros que estão aqui, o Tedejo, o Conselho Fiscal e o Silvio Sinedino, o Conselho Deliberativo, que vão tentar passar aqui para a gente, esclarecer se foi possível a questão do déficit da PEDS e a mudança na direção da PEDS. Obrigado, Roberto. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras. Mas, sobre a questão da eleição do sindicato, que vai acontecer agora, a nova direção toma posse em 1º de junho, eu quero dizer que esse período para a eleitoral é sempre um período turbulento, mas no final a gente chega a um bom resultado. Hoje a gente tem quatro agrupamentos aí, querendo compor a direção, temos diferença com outro agrupamento, mas eu acredito que nós vamos estar unidos para lutar e resistir e nós vamos montar uma chapa representativa e plural no nosso sindicato. Nós vamos chegar a bom tempo, tenho certeza disso. Queria dizer para os companheiros que a presença de vocês na comissão eleitoral, na Assembleia que vai eleger a comissão eleitoral, é fundamental na próxima segunda-feira, dia 17. É muito importante e daqui a pouco vocês vão entender por quê. Bom, o Sindicato foi protagonista de mobilizações, e aí a Secretaria dos Aposentados, Petroleiro do Rio de Janeiro, de São José dos Campos e lá de Litoral Paulista, foi fundamental para a gente abrir uma brecha na Petrobras. Nós conseguimos duas questões que para nós é fundamental. Uma é reabrir a comissão de amnistia e outra foi criar o grupo de trabalho dos aposentados. A comissão de amnistia tem reunião na próxima quinta, eles estão empurrando, mas já teve várias reuniões, e a questão do grupo de trabalho resultou em nada. Mas nós não podemos nos entregar a jogar a toalha. Por quê, companheiros? Nós só vamos conseguir avançar nessa questão dos níveis, a gente tem que fazer o que a gente está fazendo, correr para a justiça, pegar nossos advogados, vamos ver se a gente pode criminalizar os sacanas que não querem cumprir a lei, mas a gente também não pode ficar parado. Então, nós já tínhamos combinado no passado, antes do carnaval, que pelo menos uma vez por mês nós faríamos uns rolezinhos lá na sede do Edize. Rolezinho para retomar a luta dos 17 anos dos aposentados. Então, todos aqueles companheiros que estão aqui presentes, por favor, e que possam, que tenham saúde, a gente sabe que tem gente que não tem saúde, mas não vai ter nenhum enfrentamento, ninguém vai para lá para brigar com ninguém. Sexta-feira, agora, próxima sexta-feira, dia 14, quem puder ir lá para o Edize, entra e fica lá dentro do miolo do Edize. Já entra logo, porque provavelmente eles vão querer bloquear a nossa entrada. Então, vamos entrar, vou pedir a direção dos sindicatos para providenciar frutas, suco e água para quem tiver presente, porque está calor, vai ser na hora do almoço. Então, é muito importante que estejam presentes no rolezinho, no encontro lá dentro da sede. O Sindicato vai fazer camisetas, faixas. Vamos denunciar a Dona Dilma, a Graça Costa, que está virando as costas para quem construiu essa empresa. Então, a presença de cada um e chamar outros companheiros para que estejam. Vamos ver se chegam antes, já entram no miolo. Gente, por favor, olha só, está difícil. Vamos pedir um pouquinho de silêncio aí, que não está dando para ouvir o que o Manuel está falando. Por favor. Então, sexta-feira, vamos chegar mais cedo. Nós estamos marcando 11h30, mas quem puder já entra, dentro do Edize é ar-condicionado. Fica lá dentro, aguardando, para a gente fazer o nosso rolezinho, para a gente dizer para a galera, nós estamos vivos, como é que é? Cadê os níveis? Cadê o reajuste pelo qual a gente pagou, que serão de 80% ativa, né? Porque não é só a questão dos níveis de 2004, 2005, 2006. Então, a presença no rolezinho na sexta-feira é fundamental para a gente continuar essa luta. E aí eu queria, aqui rapidamente, o Abílio quer passar um atestado de idiota em todos nós, né? Pô, ela vem para cá. Tudo isso que nós estamos discutindo foi obra e arte da FUP. Foi ela que indicou que os aposentados ficassem os níveis de 2004, 2005, 2006. Não é só esses. Todos eles. Aí ele vem para cá dizer que foi a FUP. RMNE, repactuação, todo o nosso passivo trabalhista, foi a FUP que conseguiu. Aí o companheiro tem a cara de pau dizer aqui para a gente que a FUP está brigando pelos níveis, né? Conseguiu negativamente. Conseguiu negativamente. E tem mais, tem uma coisa que é mais grave ainda do que isso. Olha, essa Assembleia da Comissão Eleitoral é fundamental. Sabe por quê? Porque na eleição passada, o grupo do Abílio ganhou essa Assembleia da Comissão Eleitoral. Sabe o que eles iam fazer? E ele vem para cá fazer proselitismo? Ele quis cancelar as duas urnas dos aposentados. A de Ana e do Rio de Janeiro. Esse é o respeito que ele tem pelos aposentados. Cancelar a doante de Ana porque nós demos carona para uma senhora cadeirante para ela votar. Isso porque ele tinha a maioria na comissão, se vocês permitirem. E a do Rio de Janeiro porque a gente dava, e damos o tempo todo, auxílio na questão do imposto de renda. Então, Abílio, nos poupe, camarada. Aquela turma da FUP já caiu fora daqui. Honestamente, você vir para cá fazer proselitismo, é muito triste, camarada. O que, Manil? Bom, obrigado. Obrigado, Manil. Olha só, nós vamos passar aqui para clarecer os conselheiros. Depois nós temos...